Jurei Ao Criador, eu jurei Mas minha jura quebrei Quando eu te encontrei E teus lábios beijei Eu jurei Ei, jurei, jurei Moreira, jura, que fiz quebrei Ei, jurei, jurei Moreira, jura, que fiz quebrei Nunca mais amar ao Criador Eu jurei Mas minha jura quebrei Quando eu te encontrei E teus lábios beijei Eu jurei Nunca mais amar ao Criador Eu jurei Mas minha jura quebrei Quando eu te encontrei E teus lábios beijei Eu jurei Ei, jurei, jurei Moreira, jura, que fiz quebrei Ei, jurei, jurei Moreira, jura, que fiz quebrei E teus lábios beijei 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 E teus lábios beijei